O que é o povo venezuelano? Para lutar contra essa política dos norte-americanos. Viva Venezuela! Viva Nicolás Maduro! Viva Hugo Chávez! Viva África! Viva Pan-Africanismo! Alerta! Alerta! Alerta que camina a espada de Bolívar por América Latina! Viva Chávez! Viva Palestina! Viva Pan-Africanismo! Eu sou brasileira e estou aqui para defender o governo soberano, governo revolucionário, governo que o povo escolheu e o governo que o povo está aqui para defender. Nós brasileiros e brasileiras latino-americanos defendemos esse povo e o governo que ele elegeu. Viva América Latina, viva Venezuela que hoje é nossa resistência. E agora que somos todos, e agora que somos bem, e agora que somos bem, vamos ao especialismo, que vai caer, que vai caer, vamos ao especialismo, que vai caer, que vai caer, e arriba o socialismo, que vai vencer, que vai vencer, e arriba o socialismo, que vai vencer, que vai vencer. Venezuela no mili, Venezuela no mili, Venezuela no mili, no mamapucho, no mamapucho, ayani suvela yomi, atino mamapucho, no mamapucho, ayani suvela. Venezuela no mili, 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 Venezuela no mil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL